Eles saíram de Aperebé, uma pequena cidade do estado do Rio, com cerca de 11 mil habitantes, para tentar a sorte em outro lugar. O destino inicial era a Bahia, mas Angélica e Sandro acabaram ficando mesmo em Caratinga. É, devia também lá que ficou difícil pra caramba, porque lá a cidade também é muito pequena. E aí nós largamos lá tudo pra lá e nós vimos pra procurar uma cidade maior, pra poder arrumar uma assistência maior, né, pra poder viver a vida melhor também. Largar tudo para buscar uma vida melhor impõe sacrifícios, mas os de Angélica e Sandro são bem pesados. Ela é cadeirante e está vivendo com o marido em uma pequena barraca de camping que ganharam, armada às margens da BR-116, no bairro Zacarias. Aí eu também estava precisando mais de uma casa. A Angélica diz não querer uma casa de presente, mas sim obter um espaço um pouco mais confortável para viver com um companheiro e que tenha ao menos um banheiro e um quarto decentes, para que possa ser melhor cuidada. É, eu sei que tem muita pessoa boa aí na faz da terra ainda que pode ver isso aí e pode dar uma ajuda a nós aí. Sandro diz não querer esmola, mas sim um trabalho. É, eu estou pretendendo ficar mesmo aqui, arrumar uma casinha, um sítio para tomar conta. Trabalho de tudo, eu roço, capino, tiro leite, faço tudo. Eu estou de tipo de serviço, sou soldador, mexo com tudo, pintura, faço serviço geral. Cozinheira de um restaurante no bairro Zacarias, Maria Elizabeth decidiu estender as mãos ao casal. Olha, eles chegaram aqui pedindo a gente ajuda de comida e se a gente podia estar ajudando eles com comida, auxiliando como o banho dela, que é emprestando um banco para ele estar dando banho nela. Aí ele pega ela no colo, leva o banheiro, dá o banho, volta, coloca lá na cabaninha deles, entendeu? Então a situação deles é um pouco crítica, sim. Eles estão precisando mesmo de ajuda e a gente aqui faz o que a gente pode por eles. O que a gente puder estar fazendo para ajudar eles, a gente está fazendo, que está no alcance da gente. E se tiver alguém também que possa estar ajudando eles, a gente vai ficar muito agradecido. É só estar vindo aqui no restaurante tropical, aqui no bairro Zacarias, no Poço Boa Estrela, e procurar eles com a gente, que eles estão por aqui.